Aplausos Essa foi a valsinha para você e agora a gente vai para as mestras que é auto-explicativo o título já diz tudo para as mestras incluiria desde da minha mãe que já está no espaço além até todas as minhas referências femininas até chegar na Débora e todas as artistas e professoras e instrumentistas, compositoras e arranjadoras e aí 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 Aplausos